A entrevista coletiva de Ceará e Sapaio Correio na Arena Castelã. Boa noite, professor Wagner Mancini. Boa noite. A gente inicia o ciclo de perguntas pelo repórter Danilo Gueróis, do Futebolista. Boa noite, Mancini. Boa noite, Danilo. Prazer falar com você mais uma vez. Obrigado. Queria até que minha pergunta fosse depois, porque eu não ia te perguntar sobre o jogo, mas ia te perguntar sobre... Mas você pode fazer duas hoje, eu deixo. Agradeço demais. Então, em relação à partida, eu queria saber o que te agradou e o que você olha e pensa que isso tem que mudar e tem que mudar logo. E, em relação à outra pergunta que eu queria te fazer, é que muitas informações durante a semana de que o grupo estaria rachado contra ou a favor do técnico Wagner Mancini. E, assim, até hoje você tem sido muito correto. Na verdade, eu era repórter quando você era atleta profissional. Eu me lembro. E eu lembro que, quando o Mancini ia para conceder uma entrevista, a gente sabia que a verdade ia vir, porque, normalmente, se fosse uma coisa fácil ou fosse uma coisa complicada, você respondia as nossas perguntas. Então, eu tenho confiança no que você diz, porque até hoje não fugiu da realidade. E eu queria saber se aconteceu isso e se aconteceu, se você conseguiu debelar algum tipo de problema que tivesse em relação a algo que você tenha falado, que os jogadores não gostaram. Não sei bem o que poderia ter acontecido, mas se havia algo contra o técnico Wagner Mancini que foi debelado para essa partida. Vamos lá. Boa noite a todos. Sobre o jogo agora, né? O que eu gostei e o que eu não gostei. Eu gostei porque eu vi um time um pouco mais corajoso, jogando mais em transição, do jeito que jogam as minhas equipes, normalmente. Um time que acelerava no ponto certo a bola em determinados momentos do jogo. Isso é verdade. Ainda é uma equipe que oscila. Ainda é uma equipe que tem 10 minutos bem feitos e depois 5 minutos onde fica muito espaçado, onde dá muita chance ao adversário. Aí volta a jogar bem. Nos momentos em que ela estava organizada em campo, nós tivemos um bom futebol. Nos momentos onde a gente espaçava demais a equipe, o meio campo ficava muito grande, e a gente tinha um pouco de dificuldade. Então, por essa oscilação, em alguns momentos eu achei que o Ceará jogou bem. Foi uma equipe que chegou muito bem até a última parte do campo e depois eu vou falar sobre a última parte do campo. Em alguns momentos ela esteve um pouco distante disso que eu acabei de falar. No último momento, falta um pouco mais de refino e isso tem impactado brutalmente na equipe. Então, eu chego 24 vezes, finalizo 24 vezes a gol e não consigo fazer o gol. Sete no arco e 17 fora do gol. Então, há necessidade da gente tentar entender os porquês. Então, em alguns momentos a gente, nesse último passe, adiantou muito a bola, encurtou muito a bola, ou cruzou mal, ou cruzou baixo, ou cruzou alto demais. Então, é isso que o Ceará precisa novamente encaixar. Se ao longo da temporada isso existiu ou não, não sei, porque eu não estava aqui. Eu estou a sete jogos. Dentro dos sete jogos, eu hoje vi uma evolução em alguns aspectos. Vi uma equipe que jogou mais em velocidade, que buscou mais a profundidade. Eu acabei de ver os melhores momentos lá no vestiário. Então, aquilo que a gente tem pedido aos atacantes, eles têm tentado fazer. Eu acho que a gente está pecando ainda. É no refino técnico, é na hora de botar a bola para dentro, é o cabeceio perfeito, é o domínio perfeito, é o passe para trás perfeito. E isso também vai acontecer com o desenrolar do tempo. Eu sei que faltam apenas seis jogos, mas diante do conhecimento que eu tenho que ter da equipe, sete jogos não me dá o tempo suficiente para isso. Então, eu peço que todos vocês entendam isso. Dentro daquilo que eu vi do jogo do Criciúma, que foi a minha estreia até hoje, eu vi algumas evoluções e vi algumas involuções. E essas eu faço questão de citar, assim como eu vou entrar na segunda pergunta agora, falando exatamente a verdade. Essa notícia, ela não condiz com a verdade. E isso é muito fácil de saber. É só vocês olharem hoje dentro de campo. Uma equipe que brigou os 90 minutos, se jogou bem ou mal, é uma outra questão, porque isso faz parte do futebol. Mas foi uma equipe que lutou, que buscou a vitória, e que tinha um acordo que se fizesse o gol, todo mundo iria se abraçar junto com o treinador. Exatamente para mostrar para todo mundo que não há nenhum tipo de racha. O que há é verdade sendo dita para cada um, diariamente. Então, eu não estou lá para ficar agradando A, B ou C. Se tiver que chamar atenção, eu chamo atenção. E se tiver que elogiar o jogador, eu elogio o jogador também. Eu sou um cara muito aberto, muito sincero, olho no olho. E pode ser que alguns atletas tenham se chateado com isso, porque eu não sei como era antigamente. Mas a partir do momento em que eu cheguei no Ceará, a coisa é olho no olho, a verdade tem que ser dita. Se alguém se chateou e passou a informação para fora, deve ter se arrependido. Porque no dia que essa notícia saiu, todos eles queriam fazer declarações e eu pedi para que não fizesse. Porque a melhor maneira de você responder isso que foi jogado é entrando dentro de campo, se empenhando, fazendo um bom futebol, porque a gente vive disso. A gente vive de resultado, a gente vive de conquistas, a gente vive do prazer de jogar futebol. Então, que eles respondam dentro de campo. Foi isso que eu disse a eles. Mancini, aqui, deixa eu até me levantar para facilitar. Aqui, Horácio Neto, do Jornal O Povo, da Rádio O Povo CBN. E eu espero conseguir fazer todas as perguntas aqui também, que eu quero tentar, porque são algumas dúvidas em relação à escalação. A primeira, do Richard, porque, não sei, para você que está agora pouco no clube, mas para a gente que acompanha o Ceará há tempo, é estranho, porque o Richard nem vinha sendo relacionado. Não estou nem contestando a qualidade dele, eu acho ele um ótimo goleiro, e, claro, briga para a titularidade normalmente com o Bruno Ferreira ou com o André Luiz. Só que, para a gente, é estranho ele ser relacionado já como titular pelo período longo que ele ficou afastado. Aí eu queria te perguntar isso, e o segundo ponto, a gente observa uma escalação do Ceará muito ofensiva. E eu não sei se essa escalação será de 2024. Imagina que até também é muito cedo para te perguntar, só que, imaginando uma temporada normal do Ceará, uma escalação ofensiva como essa, eu não sei se será que você colocará em campo para 2024. E a minha dúvida fica é, será que já nessa temporada, nesse final, que o Ceará não briga pelo acesso? Claro, matematicamente a possibilidade está aí, mostra que não acontece mais. E rebaixamento, que também é mínima. Se não seria o momento de já pensar numa escalação ou num elenco que fosse começar a ser utilizado em 2024? Você pode até me corrigir, peço desculpa se eu tiver me equivocado em relação a alguma coisa, se esse é seu elenco para 2024, se esse é o seu jogo com seus 11 iniciais. Mas é porque, para mim, é até estranho. Jean Carlos como volante, acho que você consegue entender a minha questão. Você achou que o Jean Carlos jogou bem? Achei, sim. Eu achei também. Então, assim, eu estou tentando, dentro daquilo que eu tenho nas mãos, e a sua pergunta, ela é importante para mim, porque me dá a chance de explanar exatamente o que eu estou pensando nesse momento. Nós tínhamos, até hoje, sete jogos, né? E eu estou tentando buscar jogadores que se encaixem na minha filosofia de jogo. Ah, o que é a filosofia de jogo do Mancini? Equipes que joguem em alta velocidade. E, para isso, eu preciso de bons passadores. Então, você, nesses últimos sete jogos, a gente vai ver, não em todos os jogos, porque tem alguns jogos fora de casa, onde eu vou ter que dar uma proteção maior à equipe. Mas, num jogo dentro de casa, eu vi como uma boa oportunidade de colocar o Jean de segundo homem, do lado do Léo Santos, para que essa bola rodasse com facilidade. E isso aconteceu muito bem no primeiro tempo. Depois, com o cansaço, diminuiu um pouco. O Sampaio teve um atleta expulso. Isso, de certa forma, fez com que eles afastassem mais. E aí, não apareceu tanto esse giro da bola. Ficou muito a bola no pé do Thiago, de um lado, e do Lucas Ribeiro, do outro lado. Mas, especificamente, assim, eu estou tentando dar para o torcedor do Ceará um pouco de prazer. Porque, se eu entrar com um time com muito volante ou um time defensivo, eu sei que o Ceará vai ter mais dificuldade em campo. Então, eu quero o bom futebol. Eu estou buscando o bom futebol. Ah, não tem mais chance de subir? Não. Hoje, eu não sei nem o público do jogo. Mas, esses que vieram aqui, eles têm que sair daqui um pouco mais feliz, mesmo empatando o jogo. Eu tenho que dar para ele a sensação que o time dele é muito agressivo. Que vai para frente, que chuta a gol. Finalizamos 24, mais do que nos outros jogos. Ah, mas tiveram erros. Ainda tivemos. Por quê? Porque é um sistema novo. No segundo tempo, a gente alterou o sistema de linha de quatro para linha de três. Nas substituições, eu botei dois atacantes de ala. Exatamente para que a gente tivesse a dobra desses atletas pela lateral do campo. No começo, Janderson com Pedrinha. Barleta e Eric do outro lado. Exatamente para que eu tivesse bola de linha de fundo. Porque, senão, o jogo fica muito centralizado. Então, tudo isso a gente está pensando. Na verdade, a gente está fazendo a troca do pneu com o carro em movimento. Eu não tenho tanto tempo de clube. E que isso não sirva como desculpa, tá? Para fazer esse time render mudando o sistema de jogo. Então, é natural que ele oscile, que ele tenha bons momentos e maus momentos. Se hoje a gente estivesse falando, ah, o Eric fez o gol de pênalti, o Ceará ganhou o jogo, até com uma facilidade maior. Mas o Si não entra em campo. Nós perdemos o pênalti e tivemos que correr atrás. Tivemos algumas outras oportunidades. Mas, enfim, resumindo essa parte, eu estou tentando gerar o bom futebol. O bom futebol. O cara que joga para trás comigo, ele tem dificuldade para jogar. Porque eu acho que o futebol é jogado para frente. Em todas as suas ações. Seja no lateral, seja na falta no meio campo, seja no jogo jogado. A minha equipe tem que jogar para frente. Chega uma hora onde você não consegue encaixar um passo para frente. Aí você tem que rodar a bola. Isso tudo faz parte do jogo. Mas a intenção é gerar um pouquinho de alegria. Um pouco de bom futebol. Eu gosto do bom futebol jogado. Mas com velocidade. Sobre o Richard, o Richard já estaria relacionado no jogo contra o CRB. Mas, infelizmente, houve o falecimento da sua avó e ele teve que viajar. Mas ele já estava, ele ficaria no banco aquele jogo. Então, até para que todo mundo entenda. Ah, o Mancini fez alguma coisa incoerente. Eu procuro, em todas as minhas ações, ser o mais coerente possível. É por isso que o André ficou no banco hoje. Porque vinha sendo o titular. A partir do próximo jogo, talvez eu faça um revezamento entre o Bruno e o André. Até para não tirar a possibilidade do Bruno. Mas eu queria ver o Richard jogando. Uma porque eu já enfrentei diversas vezes. Outra porque eu sei que ele tem ótima liderança dentro do grupo. Ele tem uma imposição interessante dentro de campo. E eu queria ver jogar. Exatamente por causa que eu tenho que rodar o elenco. Hoje, por exemplo, o Pulga já entrou de novo. O Pedrinho também entrou. Porque daqui a pouco a gente vai ter que avaliar o elenco de 2024. E nada melhor do que esses atletas atuando comigo. O Kleber, me parece, se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Mas ele não jogava há mais de seis meses também. Então, é natural. No meu ver, fez um ótimo jogo. Dentro das características do jogo. Mas acabou cansando. Chegou uma hora que ele não aguentava mais. Então, tudo isso a gente está observando. Eu sou tão crítico quanto vocês. Que isso fique muito claro. Porque eu cobro dos meus jogadores e falo a verdade para eles. Mas eu também tenho que entender o dia que eles se esforçam e não conseguem. E hoje foi um dia assim. O Ceará não deixou de correr. Brigou os cem minutos de jogo. Mas, infelizmente, não conseguiu, com a superioridade que teve, fazer o gol e sair vencedor. Marcini, boa noite. Boa noite. Luiz Eduardo, TV Editura Dinâmica. Você falou muito bem com relação à equipe, à atuação da equipe. Você falou também acerca do seu trabalho, que já pegou o carro em movimento. Em trocar pneu em movimento é mais complicado. Mas o Marcini tem mais seis partidas para o final da temporada. Essa partida de hoje, já deu para você tirar algo positivo pensando em 2024? Deu. Deu para tirar, e eu disse isso aos atletas ao término da partida. Este jogo de hoje foi o mais parecido daquilo que eu venho buscando entregar para o Ceará. Um time que jogue em velocidade, que brigue o jogo inteiro e que seja um time agressivo. Me incomoda quando eu vejo uma equipe jogando demasiadamente para trás. Porque quando você joga para trás, você dá a condição do seu adversário se reorganizar. Então, eu jogo para trás, ele se reorganiza. Aí eu vou tentar jogar, eu enfrento novamente 11 jogadores à frente. Aí, se eu não quebro a linha, jogo para trás, a linha de marcação, jogo para trás, esse adversário se reorganiza de novo, sem fazer esforço. Então, eu tenho que quebrar a linha, eu tenho que partir para cima. Os meus extremos, eles estão obrigados, entre aspas, a partirem para cima do lateral o jogo inteiro, mesmo que percam a bola. Porque eu acredito nesse futebol. Eu acho que para você ter superioridade num futebol de hoje, onde a parte física é muito importante, você tem que ter um contra um. Você tem que ter coragem, você tem que atacar profundidade. Agora, tudo isso demanda um certo tempo. Eu sei que o torcedor, ele está com o saco cheio. Eu sei disso daí. Mas eu quero que o torcedor entenda que a gente tem que ter um pouquinho mais de tempo para tornar essa equipe um pouco mais agradável. Porque eu também saio daqui hoje chateado. Chateado muito mais por esses atletas não terem ganho a partida do que simplesmente porque o torcedor, na visão dele, viu um time que não ganhou. E isso deixa chateado. Eu acho que a gente tem que ser muito direto ao ponto, ser bem objetivo. O Ceará precisa melhorar. O Ceará tem seis jogos agora até o final do ano para tentar se revigorar na competição e terminar com dignidade, botar essa camisa no peito e entrar em campo e honrar essa camisa por seis jogos para 2024 ser um ano diferente. E aí, desde o começo do ano, uma equipe que seja agressiva, como é a história do Ceará. Um time que sempre jogou dessa forma. Um time que tem isso na sua cultura. O Ceará nunca foi um time de posse de bola. O Ceará sempre teve times agressivos, times de velocidade, de transição. E é isso que eu vou fazer no clube. Então, que todos entendam que a chateação do torcedor também é a minha chateação. Porque eu também gosto de ver um bom futebol. Eu também gosto de ver meu time ganhar. Mas existem alguns ajustes que têm que ser feitos e não são só dentro de campo. Fora de campo também tem ajustes diários. E a gente está tentando, juntamente com o João Paulo, que eu vou abrir até um espaço aqui para falar dele. Eu peço um pouco de paciência ao torcedor também nesse sentido. João Paulo é um cara extraordinário. Que tem tentado, dentro das condições, oferecer o melhor para o clube. Os erros todos nós temos. Mas vamos dar um pouco de crédito, porque eu tive a oportunidade, algumas vezes, de conversar com ele por um tempo grande. E eu estou vendo que as intenções dele são as melhores possíveis. Um cara de cara limpa. E que eu estou falando aqui, exatamente porque é um presidente que está todos os dias dentro do clube. Eu nunca vi isso em nenhum clube dos quais eu passei, sendo atleta ou sendo técnico de futebol. Então, por esse motivo, a gente tem que respirar e dar um pouquinho de tempo. Porque, com certeza, ele vai ter êxito dentro do clube. Mancinho, aqui é Pedro Pinheiro da Band. Prazer falar com você novamente. Você agora chegou no quinto jogo sem uma vitória. Uma sequência ruim, de certa forma. Você mesmo até já criticou um pouco. Como é que está sendo o seu trabalho durante a semana? Você agora, para o próximo jogo contra o Avaí, tem coisa de sete dias. Como é que está sendo o seu trabalho com os jogadores? Você já falou que traz muita verdade. Mas como é que trabalha realmente para botar na cabeça do jogador que realmente vocês têm que sair com a vitória a qualquer custo? Então, vamos lá. É interessante a pergunta também, porque me dá a chance de falar sobre o dia a dia no clube. O dia a dia no clube, ele tem sido muito peculiar, porque a gente está tentando atacar alguns conceitos que são importantes na nossa maneira de ser. Por exemplo, desde que eu cheguei aqui, o Ceará não pressiona muito a bola. Então, isso faz com que a minha linha de zaga não possa jogar alta. Porque se eu não pressiono a bola na frente, o cara vai ter espaço para meter a bola. Então, eu tenho que, ao longo da semana, dentro de toda a arrumação tática, dar ênfase a isso daí. A pressão na bola. Hoje melhorou. O Ceará hoje, com Barleta, Eric, Kleber e Janderson, marcou uma parte do jogo muito bem. Pressionou e fez com que o Sampaio tivesse, muitas vezes, que dar o chutão. Então, isso precisa acontecer, senão eu não consigo encostar as linhas de marcação. E quando eu não encosto as linhas, eu deixo o meio campo muito grande para dois jogadores, Léo Santos e Jean, e faço com que a minha linha de zaga, os quatro homens de trás, tenham que afastar. E aí o meio campo fica muito grande e qualquer bom jogador joga. Então, este é um ponto que eu estou atacando. O outro ponto, que nesses sete jogos já melhorou bastante, mas que é um ponto ainda a ser atacar a profundidade o tempo inteiro. Nós tínhamos um time que, de posse de bola, a hora que essa bola entrava no setor de meio campo, todos os atacantes vinham jogar. E eu não posso ter todo mundo vindo jogar, porque o adversário vem junto e eu não tenho espaço para jogar. Enquanto o atacante vem, o extremo tem que atacar a profundidade. Enquanto o meia vem buscar, o extremo tem que fazer a diagonal. Senão eu não dou opções de jogo a quem tem a bola. Então, tudo isso a gente está tentando fazer. Mas se eu for fazer tudo isso na semana, eu confundo o jogador. Muita informação para o jogador também não é interessante. Você tem que atacar a cada ponto. Então, qual é o ponto mais crítico da equipe? Algumas semanas atrás era a parte defensiva. Eu fiquei muito em cima da linha de quatro. Melhorou. Agora eu estou atacando exatamente a profundidade. Os atacantes, eles não podem achar que o futebol é só com a bola no pé. O cara tem que arriscar um passe para frente e jogar nas costas do defensor para poder finalizar a goa. Então, tudo isso... Então, a segunda parte foi essa. A terceira parte, ultrapassagem. A bola chega nos extremos e eu não tenho laterais que ultrapassam. Ah, por quê? Porque o Barleta vem para dentro, o Eric vem para dentro e o cara não recebe, ele para de passar? Não. É por falta de hábito. Então, tudo isso daí, a gente tem... Óbvio, eu não vou conseguir atacar todos os conceitos de uma vez. Mas em cada semana a gente tem dado um pouquinho de ênfase a cada um deles. E quando a gente conseguir, aí eu parto para a organização geral. A organização é fazer tudo isso junto. Que hoje ainda o Ceará não tem capacidade de fazer. E eu reconheço isso. Não é um time que enche os olhos. Não é um time que pega a bola e que você sabe que vai chegar na linha de fundo. Seja com passe, seja com overlap. Ainda é... O jogo ainda é, muitas vezes, com passes desperdiçados. Um exemplo. Hoje nós tivemos um lance na segunda etapa. Dois lances, na verdade. Um que o Jean chutou no gol. O Zé Daniel fez a defesa. E o segundo lance que ele chutou e a bola acertou no Nicolas. O segundo lance é um chute de ameaço e o passe. Então, este também é um dos conceitos. O cara que vem com a bola dominada e tem muita gente na frente, e ele ameaça batendo o gol, é natural que o zagueiro largue a marcação para ir no rebote. Então, tudo isso daí demanda um certo tempo, entendeu? Mas a gente está tentando, dentro do possível, ir arrumando a parte defensiva, o ataque à profundidade, o jogar para frente, mais ou menos que ao mesmo tempo. Mancini, boa noite. Fernanda Alves, torcida amiga. Muito prazer falar com você. A gente vê que a adesão do torcedor não vem sendo positiva. No último jogo, a gente teve mais de 11 mil torcedores. Hoje, mais de 6.300. E, se a gente for fazer um comparativo, é menos 4.741 aqui dentro da Arena Castelão. Fora que hoje teve a promoção em relação ao Dia das Crianças, que seria para motivar o torcedor a vir. O que é que você, como treinador, sabe das críticas que a torcida faz? O que é que você faz como apelo? Já que a gente sabe que o torcedor é muito importante dentro das quatro linhas ali para apoiar a equipe. Então, vamos lá. O torcedor, ele está se afastando do estádio, neste momento. E a gente sabe disso. Diante do Criciúma, nós tivemos um público maior. Aí, no jogo do Londrina, que foi lá no PV. Lotação máxima do PV. Aí, você empata, perde e não consegue ganhar. É natural que o torcedor, ele se afaste. E a nossa obrigação é apresentar um bom futebol para que o torcedor possa voltar. E eu entendo, torcedor. Eu, sinceramente, entendo. Pô, eu vou até o Castelão para ver um time que está oscilando no campeonato. Então, nós temos que ser justos também. Agora, ao mesmo tempo, eu, que não estou há tanto tempo no clube, peço um pouquinho de paciência ao torcedor, porque eu também gosto do bom futebol. Eu gosto de entregar para o torcedor um pacote que vale a pena ele deixar a família dele em casa ou trazer a família dele junto para assistir uma partida de futebol. E quando ele vem aqui e sai insatisfeito, o domingo dele também não é legal. Assim como vai ser amanhã, né? Porque ele sabe que empatou um jogo que deveria ter ganho. Então, essa relação com o torcedor, nossa com o torcedor, ela tem que ser muito franca. Nós não podemos achar que o torcedor não está enxergando aquilo que está acontecendo, porque ele está enxergando. Então, tem sérios problemas? Tem sérios problemas. Só dentro de campo? Não é só dentro de campo. A gente está tentando arrumar? Sim. Demora um pouco? Demora. Então, aí é que eu peço a compreensão, porque você não vai, de repente, arrumar o time dentro de campo e todos os problemas do Ceará vão desaparecerem. É óbvio que um bom time que ganha em partidas gera um efeito positivo. Não só no torcedor, como dentro do clube. Mas as coisas precisam ser arrumadas e a gente precisa entender que tem algo acontecendo. E a gente está aqui exatamente para atacar essas coisas. Você falou agora há pouco que precisa já haver também a situação de analisar alguns jogadores para ver o elenco do ano que vem. O Horácio no começo destacou também aqui as mudanças de hoje. E eu queria te perguntar se a gente pode esperar nessas últimas partidas, já que a porcentagem, quando a gente chegou aqui, de chance de acesso já era muito remota, com o empate ficar mais remoto ainda. E eu queria te perguntar se a gente pode esperar, mantendo os conceitos e o estilo que você quer do futebol, mas esperar escalações diferentes nessas partidas para que você vá testando alguns jogadores e vendo melhor alguns jogadores. Se essa vai ser uma ideia, utilizar esses jogos para você ir mudando e ver esses atletas. E em relação a isso, se o João Paulo deu entrevista na semana falando que você vai participar da montagem para o ano que vem, quem fica, quem sai. Isso já começou? Ou você vai deixar para fazer só depois de terminar a Série B? Já está em andamento? Como é que está esse processo? Então, não tem como a gente fazer agora e já tirar, porque eu não tenho hoje, nós temos um elenco hoje de 28 jogadores. Se eu rodar demais, e esse for um tema nosso de reunião da comissão técnica, se a gente rodar muito, até utilizando atletas mais jovens e tudo mais, abrindo uma possibilidade para eles, a gente corre o risco de não conseguir encaixar a equipe. E esse atleta que vai entrar, ele vai estar, entre aspas, entrando no momento da equipe que a equipe está muito oscilante. Então, nós temos que deparar com isso daí. E nesse tema, a gente decidiu tentar manter a equipe, o padrão da equipe, para que você não parta do zero, com uma equipe que possa jogar em dois sistemas, a saída do David Ricardo hoje me atrapalhou no jogo, porque a ideia era fazer ele como terceiro zagueiro já na segunda etapa. Então, a saída dele, eu tive que puxar o Léo Santos para trás, já que a intenção era jogar com dois alas que fossem atacantes. Então, se a gente começar a mexer demais no padrão da equipe e colocar atletas que não jogam já há bastante tempo, é natural que a oscilação vai ser maior. Porque o quanto mais você joga, mais você suporta fisicamente e mais você ganha padrão de jogo. Então, dentro disso daí, nós vamos tentar testar algumas peças que eu ainda não vi jogar e, aos poucos, eu estou fazendo isso dentro do possível. A minha intenção hoje, caso a gente fizesse o gol de pênalti, era mudar a equipe com outros atletas, mas, infelizmente, a gente acabou desperdiçando a cobrança. Então, se você for uma parte que você pudesse fazer o nosso contratual? Então, mas não é porque o cara tem contrato com o Ceará que ele já está certo o que vai ficar. Que isso fique bem claro, até porque nós vamos, é óbvio que essa não é uma decisão só minha, mas eu tenho que avaliar aquilo que aconteceu ao longo do ano. Mesmo se o cara tiver contrato, mas o ano dele não foi bom, ele não está seguro para 2024, que isso fique bem claro. Outros atletas que vencem o contrato, que, por exemplo, nos interessam, talvez haja um pedido de renovação de empréstimo ou de renovação de contrato. Eu acho que, neste momento, o quanto mais eu falar, talvez fique mais difícil de entender, mas essa avaliação, ela está sendo feita jogo a jogo, e por comportamento, por conceitos. Existem uma série de coisas que são importantes. Eu não posso, por exemplo, permanecer com um atleta que não atenda o que eu penso sobre característica de jogo ou de cultura de clube. Eu jamais vou ter no Ceará um atleta que não corra exaustivamente os 90 minutos, porque eu sei que a torcida espera isso dele. Então, todas essas avaliações, elas estão sendo feitas. Infelizmente, nós não temos mais chance de acesso, mas esses atletas já estão avisados que, para muitos, é importante que eles joguem bem e que eles demonstrem que eles podem ficar para 2024, porque ninguém está assegurado até agora. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.